Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde Brasil, boa tarde Nordeste. Nós estamos começando o Nordeste e o gente, vamos até Maceió. Tem uma dupla bacana que ainda é logo depois de mim, né? Uma dupla espetacular, um beijo no coração ao povo de Maceió. O Rio Grande do Norte e minha família Zona Norte. Aqui está o velho comunicador Luiz Almir, amigo de vocês, abrindo um programa numa quarta-feira, véspera de feriado, com uma música bonita pra tocar o teu coração. Olha. Meus amigos, minhas amigas, você é um brejo, um velho comunicador, ser esprevo de Jalmir, o homem da nossa cidade. Isso é pra tirar sua raiva, sua inveja, seu ódio, seu despeito, pra você pensar em Deus, em amor, procurar amar alguém de verdade. Olha que música linda. Já faz tempo não me aceito. Beninha. Já faz tempo não me aceito. Até parece que eu não tenho um coração dentro do peito. Já faz tempo que eu não amo nem a mim, nem a ninguém. Já faz tempo que as pessoas não ligam pra mim também. Tenho andado qualquer coisa. Tenho andado tão largado. Não achando graça em nada. É verdade, eu tenho vivido assim. Sem virtude, sem pecado. Sem vontade, sem desejo, sem amor, sem ambição. Deus, meu Deus, peça a Deus. Vida. Vida. Dá um jeito. Vem a vida. Me sacode, me desperta. Não me deixa de perder. Vida. Eu sou muito moço. Eu sou muito moço ainda. Pra ficar assim tão triste. Oh, break. Sem vontade de viver. Vida. Dá um jeito em minha vida. Me sacode, me sacode, me desperta. Me sacode, me desperta. Não me deixa de perder. Que coisa, que poesia, hein? Vida. Eu sou muito moço ainda. Pra ficar assim tão triste. Sem vontade de viver. Essa música, ela é um hino que Peninha fez. Porque, já faz tempo, não me assumo, não me aceito. Porque, quando você chega numa hora, 69 anos. Fora o amor da profissão que Deus me deu. Porque assim que eu me entendi de gente, vi uma família pobre, um pai com seis filhos. E eu, com 16 anos, já na rua, vivendo vendedor e passador de jogo de bicho. Sobrevivendo tudo e todas as tentações que me ofereceram de droga, as coisas erradas. E eu não fiz, porque fui educado por um pai e uma mãe que morreu sem deixar uma rede. Mas deixou a ética, o respeito e a profissão. Entrei no rádio quando não existia nem FM. Só existia rádio AM. Filinto Rodrigues, na Nordeste AM, lá na beira da linha do bairro Nordeste. E dali rodei todas as FM, as AMs, as FM, as televisões. Escrevi no Diário de Natal, Jornal de Natal, Jornal 2. Agora escrevi pro Jornal, agora é reto todos os jornais, rádio e televisão. Essa profissão me dá um orgulho. E eu sempre fui esse cara de dizer a verdade, doa a quem doer. Eu não puxo o saco de A, de B, de C. Já fui ameaçado, já quiseram comprar, me tirar das emissoras de rádio, pagando. Porque a verdade incomoda os mentirosos. E a maior mentira é aquela que você faz no silêncio. Você rouba, dizendo ao dono que vai roubar. Ei, amanhã eu vou roubar a sua casa. Você desiste? Não. O silêncio é onde tem as coisas mais erradas do mundo. É onde você passa a mão na mulher dos outros. É onde você manda um bilhetezinho pra um garçom, pra entregar numa mesa de bar pra mulher de outro. É onde você dá uma cantada quando a mulher passa pro banheiro. O silêncio é a covardia. Então quem é ariano, no signo ariano como eu, não guarda segredo. Por isso que eu não posso nem fazer as coisas erradas, porque eu não guardo segredo. Eu conto tudo. Deus me fez assim. Não fui eu que me fiz. Deus me fez assim. Então hoje, tenho três filhos, um especial, que todos os médicos que diziam que morriam com cinco anos, está com 37, faz agora, em junho. Lindo, maravilhoso, com o doutor Baltazar Marinho que cuida, com os funcionários de ação da família, socorro e Lúcia, que são de São Gonçalo, mas moram, é 24 horas com ele, meu anjo da guarda, Juninho. Dois filhos que já casaram, um me deu uma neta, o outro me deu três netos. Cuidam de suas famílias, vão me ver quando querem, porque velho também, o filho vai ficar olhando pra cara de velho pra fazer o quê? Não é? A gente tem que respeitar, porque ele tem que cuidar dos filhos, da mulher. É uma nova... É o trem da vida. A gente vem daqui na última porta, sobe no trem, cada filho que vai nascendo, cada neto, a gente vai passando por vagão da frente. E os netos chegando, aí vai, ou desce primeiro a mulher, ou desce primeiro você, que é a chamada de Deus. Porque aqui nós estamos a serviço de Deus, pra fazer o bem, embora tenha as pessoas que vão para o serviço do demônio pra fazer o mal. A vida eterna é quando Deus chama. Então eu não tenho essa coisa de, se errar, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Antônio, pode ser Pedro, pode ser Manel, pode ser a governadora, pode ser o prefeito, pode ser o Papa, pode ser Frei Damião, pode ser o pastor. Se errar, eu vou criticar. Eu faço jornalismo popular. Se acertar, eu vou aplaudir. Por exemplo, o jornal Agora RN, traz uma manchete, do qual eu tenho uma coluna, a voz do povo. Tá aqui o jornal. Maior distribuição gratuita, hoje é o maior jornal do Rio Grande do Norte, o Agora RN, meu querido Alexiana. O que é que ele diz aqui? O jornal. O DEM, que é do ex-senador José Agrippino, tá se juntando com o outro, o PSL, então juntando esses dois partidos, eles passam a ter o maior número de deputados no Brasil. E aí é quanto mais deputados federal, maior é o número do fundo partidário. Vai para 945 milhões o fundo partidário. Esse fundo partidário é dividido com os estados, de acordo com o número de candidatos. Então esse partido vem forte, porque as pessoas querem o recurso para a campanha. E esse recurso passa a ser legal, que é o fundo partidário. Que o presidente estadual é quem recebe cada estado e faz a distribuição com os pré-candidatos, com os candidatos na época da campanha. Então esse partido vai se fortalecer. Mas ele se une o PSL, o DEM, que são dois grandes partidos. Fica o maior partido em termos de dinheiro, mas talvez não fique o maior em termos de voto. O que é que está dizendo aqui? No governo, aqui o jornal está dizendo que em todas as pesquisas até agora, porque a partir de hoje tem que ser tudo registrado, mas em 2022, onde é que está aqui dizendo? Não pode dizer que sou eu, é o jornal agora, RN. Pesquisa mostra. Toda pesquisa em 2022, Fátima Bezerra ultrapassa 35% já no primeiro turno. Não tenho nada contra, estou dando a notícia. Parabéns a ela, se esforce para merecer isso ou mais. Se não fizer, cai. Quem vai com... Aí mesmo esse partido de Zé Gripino com esse PSL, tendo esses milhões todinho, quem é o candidato que vai concorrer com Fátima? Eu não sei o nome, não saiu o nome. Aqui está dizendo que vai ter mais dinheiro, mas quem são os candidatos? Não tem ainda. Aí o partido de Fátima, Fátima do PT, já está convencendo o MDB, que era o maior adversário dela, que era Garibaldi Alves Filho, que é o maior nome político ainda hoje vivo do Rio Grande do Norte. Garibaldi com Walter Alves, com o PMDB, o MDB, já quer botar o filho de Garibaldi como vice de Fátima, que é para fortalecer e vem mais o MDB e a força de Garibaldi. E Henrique que diz que não deixa, mesmo discutindo, porque na eleição passada Henrique não apoiou o Walter Alves, isso houve uma discussão em família. Mas nunca vai deixar de ser Garibaldi Alves Filho, Walter Alves Filho e Henrique Eduardo Alves também. Então mesmo brigando nunca deixa de ser família. Então o que tem de discussão política, mas a verdade é essa, todas as pesquisas, você viu a pesquisa que a Bando mostrou, todas elas Lula ganhando o primeiro de Bolsonaro. Eu posso mentir, independente de eu gostar ou não, nem Bolsonaro nem Lula, não conheço nenhum pessoalmente, eu estou dando a notícia como jornalista, agora sou jornalista popular. O que acontece eu digo, de bom ou de ruim, como no governo do Estado, como na Prefeitura, e a notícia é isso aí, está aqui. Essa união, vamos ver como é que vai ser forte esse partido. Inclusive esse partido, essa união, Paulinho Freire poderá presidir o diretório municipal, que é um amor de político, um cara espetacular, o presidente da Câmara, Paulinho Freire. Mas, para Paulinho Freire entrar, teria que ir a deputada federal, que era suplente de Fábio Farias, que tem um marido que é deputado, ela é deputada e uma irmã que é vereadora, é a família todinha. Agora me foge o nome dela. Paulinho não fica se ela ficar. E aí Zé Agrippino tem que tomar decisões. E para fazer uma nominata, os vereadores que querem sonhar em ser deputado ou estadual, federal, não querem pegar uma concorrente forte. E tem um marido com poder e uma irmã com outro poder. Aí fica três contra... Aí a turma não quer. Então isso vai ser uma discussão, então Paulinho não aceita ficar. Que é um nome muito forte. Inclusive o presidente nacional está dando preferência para Paulinho. E são discussões fofocas que a gente vai discutindo, mas que vai mudar, porque a política vai começar agora. A partir de janeiro, toda pesquisa, que também tem pesquisa de determinados colegas jornalistas, que fazem pesquisa com interesse pessoal. Às vezes quer ser candidato ou quer ser suplente, não sei o que, e fica botando pesquisa. Hoje não pode, a partir de hoje tem que ser registrado no TRE, depois que o TRE acatar, saber quantas pessoas foram ouvidas, fizeram o teste, se é verdadeira. Aí o TRE autoriza ser divulgado. Graças a Deus, tem que fazer as coisas com seriedade. Porque foi assim que na eleição passada, nove pesquisa, até o sábado, na véspera da eleição, eu era primeiro lugar. Nove pesquisa. Aí o prefeito pegava nove pesquisa com os vereadores e dizia, na Zona Norte. Esse rapaz já está eleito, vocês não estão vendo? Não, é amanhã a eleição, nove pesquisa ele é em primeiro lugar. Como é que pede? Então em vez de um vereador, eu vou dar três, quatro. Aí, uns que dava cem reais, outros que dava cinco, fizeram lá uma sábado. E terminou eu com nove pesquisa em primeiro lugar, ficando fora. Então é preciso, cuidado, pesquisa não vota. Tem as sérias e tem as pesquisas de sacanagem. Então, quem vota é seu dedo. E tem a história que Deus disse. O cara disse, por que Cuba não presta? Por que o país tal não presta? E quer botar o Brasil para ser comunista, não sei de que, não sei de que. Aí o pastor disse, e Deus não é um só, o pastor disse, Deus é um só. Agora Deus não vota. Deus lhe dá o direito democrático de escolher. Agora você escolhe errado. Quem é o culpado? Deus não disse, faz por ti que eu te ajudarei? Então a gente tem que pensar. E eu respeito a oposição de qualquer um. Agora, eu fazendo rádio, televisão, jornal, eu como profissional de comunicação, jornalista reconhecido nacionalmente, carteira profissional do sindicato nacional, pago minha anuidade, eu faço jornalismo popular. Eu ligo, doa a quem doer. E isso é um preço alto. Mas eu sou assim, vou morrer assim. E quando morrer Luiz Almi, vai vir Antônio, Pedro Manel, que vai fazer essa mesma coisa. Tinha um velho na Paraíba que era parecido comigo, fazia esse mesmo estilo, povão, dizia merda é merda, depois, essas coisas todas. E foi-se embora, hoje tem Luiz Almi, tinha um em Caicó que mataram, já apareceu outro. Vai ter sempre alguém dizendo a verdade, doa quem doer. O ruim é a mentira. O ruim é o silêncio e eu com inveja querendo fazer mal aos outros. Isso eu não faço. Eu não tenho esse princípio. Em hipótese nenhuma. Pergunta aqui, olha. Nós já temos 61 cidades, olha como Deus é potiguar. Já tem 61 cidades recebendo chuvas. graças ao Senhor Jesus, nosso Pai, que é meu e seu, é um só, não adianta. A gente pode até ter raiva um do outro, mas nós somos filhos do mesmo Deus. Pois já temos 61 cidades com chuva, inclusive Mossoró, já com muita água. É bom que encha os nossos reservatórios. Natal não aguenta chuva. Por que Natal não aguenta chuva? Porque nós passamos um ano de seca, em vez da prefeitura ter feito saneamento, concluído o saneamento, as lagoas de captações, deixou tudo, agora está começando a chegar a chuva. A lagoa de captação do Panatis, se chover mais dois dias, ela transborda para a Igapóia e para o Panatis. E tem 10 anos que eu cobro isso. Não é só de Álvaro Dias, não. Isso veio de Micala de Souza, de Aldo Tinoco, de Carlos Eduardo, agora Álvaro Dias, tem que se fazer as lagoas de captações, tem que concluir o saneamento, porque essa gripe, essa tosse, essa Covid, tudo é associado ao meio ambiente. Se você tem higienização, se você tem saneamento, você não tem ligação clandestina, o povo não faz a ligação jogando fezes por meio da rua, entendeu? Então o saneamento faz parte da saúde do povo. Então é preciso que as autoridades tomassem providência, viu? O governo do Rio Grande do Norte expande o auxílio da PM. Isso também foi outra discutida aqui com o Coronel Araújo. Porque você está... É de folga. Aí você vai fazer um extra para ganhar um extra. Vai deixar de folgar para trabalhar, porque a polícia é pouca, está convocando e está com uma gota. Graças a Deus, nossa gloriosa polícia está prendendo muito vagabundo, embora tem demais. Mas só que o cara não ganhava o dinheiro da refeição. Aí muitas vezes fica pedindo num restaurante, numa padaria, para dar uma segurança de meia hora, para comer... Não, 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 não. Então a governadora baixou um decreto dando o direito, o dinheiro, o policial tem agora o subsídio para a refeição daqueles que estão trabalhando, independente de estar... Se foi convocado, é igual aos outros. E a minha coluna diz aqui, olha, aqui mostra a foto de Fátima Bezerra de cara logo, na minha coluna. Você vê como eu não tenho mentira. Independente de questões de partida, Luiz Almioli, a voz do povo. O que é que eu estou dizendo aqui? A governadora Fátima Bezerra, prometido, termina de pagar o salário de dezembro, que ela prometeu pagar até o dia 4, pagou o salário de dezembro e já divulgou o salário do ano de 2022 todinho dentro do mês e o 13º de 2018 que Robson ficou devendo, entre mais 3 ou 4 folhas, ela pagou tudo e vai pagar em 3 parcelas o 13º de 2018. O resto está tudo rigorosamente em dia. Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 2022 rigorosamente dentro do mês. Está aqui. Pagando quem ganha até 4.500 até o dia 15 e acima de 4.500 até o último dia do mês. Eu posso dizer que isso é ruim? É bom. Parabéns, governador, que é com toda dificuldade. Quem trabalha quer receber. Aí, tem aqui, Bande, a Bande vence a nível nacional o direito de transmitir o Mundial de Clubes. A Bande estreia no dia 17, segunda a sexta-feira, o programa Faustão na Bande. A expectativa é de uma espetacular audiência. Então, a Bande também está disparada. está aqui na coluna do Vale Luiz Almir. O que é bom tem que ser divulgado. Ora, hein? Só divulgar aqui. Domingo, Heron e Miraneide, são dois amigos da Cidade da Esperança e Arthur Vilar, vão realizar a confraternização domingo no Intermunicipal Clube. Vai ter show com o Samba Esperança, Ranieri Mendes, Sione, Dão Maravilha, se a garganta do velho estiver boa, eu participarei. Se eu não tiver, porque eu estou marcado para fazer o encerramento da festa de São Sebastião na igreja de São Sebastião na Avenida 9. Algumas pessoas até achando que podia fazer alguma crítica a mim, pode ir, não tem mais, eu vou cantar na igreja, para Deus, o encerramento da festa de São Sebastião. Quem quiser dizer alguma coisa comigo, ou falar mal de mim, vai ouvir o que o diabo duvida, pode ser dentro da igreja. Eu não tenho medo de ninguém. Eu vou cantar como todos os anos eu faço o encerramento da festa de São Sebastião na igreja, pedindo para Deus, para mim e para todos. Mas se tiver algum demônio ou demôniazinha no meio querendo fazer graça política, vai se lascar porque eu vou mandar para aquele canto. Quem vai mandar sou eu. É, tenha certeza disso. Três bandidos assaltaram a conveniência na noite de ontem, Piranji do Sul. Põe na tela. Olha aí. Aí, isso aí é que a gente tem que ser contra. Esse tipo de ladrão se é vergonha, esse rabo fino. Isso não quer estudar, isso não quer discutir política, isso não tem amor a pai, a mãe, a família, não tem amor a Deus. Aí são os do demônio e a gente não pode ter. A gente não é Deus. Deus é que perdoava tudo. Nós temos que perdoar os que querem ser gente. Nós temos que amar as pessoas de bem. Ladrão, vagabundo e assassino tem que ir para a bala. Cadeia, olha, para levar o dinheiro. Você sabe quanto uma família ganha? O trabalho de montar um negócio desse para sustentar filhos na escola, água, luz, aluguel, telefone, celular, tudo. Aí vem dois vagabundos desses que não tem nada em nome do demônio e carrega tudo. Um revolve que compra no roubo, no meio da rua. Está aí. Levaram tudo. Isso foi em Piranji do Sul. Esse assalto. As imagens mostram dois bandidos entrando no estabelecimento, passando pelos clientes, em seguida, o terceiro criminoso entra, nesse momento deles anuncia o assalto. é assim que eles fazem. Eles ficam na espreita olhando, aí conversam, entra um primeiro, depois o outro. Eles fazem tudo programado. Você sabe o que é o demônio? Eles não pensam que ali tem pai de família, tem uma mãe de família, igual a eles que tem mãe que eles não nasceram de um jumento, de um pai, de uma mãe, uma filha. Às vezes é casado, mas não tem saber disso não. O demônio tomou conta, a droga subiu para a cabeça e eles vão ali para matar, para tomar o que o cara ganhou a vida inteira com o suor, trabalhando para botar uma bodeguinha daquela em Piranji, na alta estação ganharam trocado. Essa mesma coisa aconteceu, invadiram uma casa. Uma família humilde que veio do interior para a Piranji, alugou uma casinha para passar oito dias. Eles pularam o muro de uma casa para a outra, amarrou todo mundo, o dono com a mão para trás, botou com a cara no banheiro, humilha, pisa, carrega tudo, até o carro da família, com o celular, com o relógio. E a pobre da mulher, sabe o que ela disse? Graças a Deus levaram tudo, mas deixou a gente vivo. Olha que ponta as pessoas de Deus estão. Graças a Deus deixaram a gente vivo. Mas a polícia já está há 48 horas circulando na área, várias viaturas e há um compromisso de pegar esses vagabundos, recuperar o carro, o roubo e se eles estiverem armados e fizer graça, a polícia vai metê-lo e bala. E eu não vou dizer que eu vou achar ruim, não. É como diz Maurílio Pinto, lugar de bandido bom é no inferno. Por quê? Olha, um desses bandidos que roubou a conveniência já foi preso de manhã. Olha como a polícia está agindo. Não está parando, não. É porque é muito vagabundo e pouca polícia. A polícia prendeu já um. Esse que foi preso, ele vai levar um puxão de orelha, um cochichinho, aí ele vai dizer quem é o outro. Isso não são amigos, não. São colegas. Para não se lascar, ele entrega a qualquer um. A polícia vai terminar prendendo tudinho. Porque Deus tarda, mas não falta. Deus está acima do demônio, das coisas erradas. Quem faz aqui, paga aqui. É uma questão de tempo. Portanto, procure fazer as coisas direito. Viu? Agora nós vamos falar de uma coisa importantíssima, que é domingo. domingo. Você vai adquirir o Natal Cap domingo, só no quarto prêmio você vai ganhar. Vai concorrer a um Jeep Compass, que é caro, bonito e moderno, e mais 50 mil em dinheirinho. Só no quarto prêmio. Foi o primeiro prêmio, o segundo prêmio, o terceiro prêmio. Não sei quantas rodadas da sorte. Mostra a premiação do Natal Cap para domingo. põe na tela. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Juntos vamos poder levar mais saúde para as nossas crianças. Sua 2022 chegou. É a sua chance de acelerar um carrão e ganhar muito dinheiro. Próximo sorteio tem um Jeep Compass mais 50 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. Um Jeep Compass mais 50 mil reais. E ainda 30 giros da sorte de 1.500 reais cada. E um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! É verdade isso. Quer ganhar? Compre já! Vai ser domingo agora esse grande sorteio do Natal Cap. Não tem essa coisa de não ganhou ninguém, acumulou para o outro. Não, é domingo todos os prêmios saem. Nove horas. Pela banda mesmo você assiste. E a banda disparada. A banda cobre tudo, né? Você mesmo, você, seu marido, seu filho, fica só marcando e dá o grito quando ganhar o carrão com mais 50 mil. Quer ganhar? Compre já! E ainda está ajudando o Hospital Infantil Varela Santiago. Vou lhe dar uma outra dica maravilhosa porque o Nordeste Urgente é para mostrar coisas boas. Uma empresa séria com 17 anos, já completou 18 anos no Brasil e no Rio Grande do Norte, evita você ser explorado pelas financeiras, por juros de banco. porque um carro todo mundo quer comprar. Quem não quer? Comprar, entrar um carro, um ano com um carro novo. Mas você não compra o dinheiro do Norte. Tem? Aí você compra em 60 meses. Quando o carneiro chega você vai pagar dois carros ou mais. Você atrasou nessa crise dois, três meses eles querem tomar seu carro. Pois Sete Capital, vou chamar Jorge que é o coordenador geral, diretor do Sete Capital vai lhe dizer como é. Você não vai ter nenhum prejuízo, não vai para S60, não vai para Serasa. Jorge vai lhe dizer agora, Jorge querido, Boa tarde, uma excelente quarta-feira. Dá o recado para os nossos queridos telespectadores. Boa tarde, boa tarde, telespectadores da Bande. Então é isso mesmo como você está falando aí. Não perca o seu carro. A Sete Capital está aqui, não vai deixar você perder seu carro. Você que está com parcelas atrasadas, ameaça de busca e apreensão, aquelas parcelas altas que estão consumindo o seu orçamento, procure a Sete Capital. Nós garantimos a redução de pelo menos 50%, podendo chegar a 80%. Isso garantido em contrato. A gente, o análise conosco, é só chamar no WhatsApp 994590363, 994590363. A Sete Capital é a maior empresa especializada em redução de dívidas do país. Então nós não vamos processar o banco, nós vamos fazer uma negociação amigável. Na prática, o que quer dizer isso? que nossos clientes vão ter futuro de financiamento com tranquilidade, não vai ter problema. Então você que está pagando dois carros e tendo apenas um carro na garagem, procure a Sete Capital. Nós vamos garantir a redução pelo menos 50%, podendo chegar a 80%. Isso garantido em contrato, tá? Então procure agora a Sete Capital e agir de uma análise 994590363, 994590363, procure a Sete Capital, porque aqui nós temos a solução. Olha, é presente para 2022, 2021, todo mundo que tem ido tem dado resultado. Você liga 994590363, você já tem garantido 50%, qual é o problema? Podendo chegar a 80%, então não tem perigo de prejuízo, você só vai ganhar. Não toma seu carro se estiver atrasado 2, 3, 4 parcela, não vai para a SPC, não vai para a Serasa, não vai para a Juiz, quem resolve é Sete Capital, liga agora para Jorge, 994590363. Você sabe que a prefeitura, o prefeito está acertando, toma uma decisão, com as UPAs tudo lotada com essa tosse que está pegando todo mundo, não é brincadeira, então as UPAs lotadas o prefeito abriu no Semuri para atender, para desobstruir as superlotações das UPAs, das UPAs. Só que eu digo, prefeito, aí a Zona Norte tem 400 mil moradores, sai da Zona Norte para vir para o Semuri que é na cidade da Esperança, perto da rodoviária, vamos fazer no Nélio Dias? Pois graças a Deus o centro de enfrentamento à gripe no Nélio Dias começou a funcionar hoje. Tem aí, põe na tela. Há 11 dias, Francisca apresenta sintomas semelhantes aos de gripe. Após ser atendida nas UPAs de Potengi e Pajussara na semana passada e não ter melhorado, hoje ela foi até o ginásio Nélio Dias, onde a partir dessa quarta estão sendo recebidas pessoas com síndromes gripais. Eu estou com dor de cabeça, dor no corpo, estou com diarreia, vomitando, e madrugada eu cansei, e eu não estou me alimentando, que não dá vontade. A abertura do espaço na Zona Norte é uma das medidas adotadas pela Secretaria de Saúde de Natal no enfrentamento ao surto de doenças respiratórias. Nós percebemos que dentro do Semuri tínhamos pacientes de todas as regiões de Natal e a Zona Norte por ser uma região da cidade que comporta um grande número de pessoas, a nossa população aqui é enorme, gira em torno de quase 40 mil, 400 mil habitantes e temos duas unidades de pronto atendimento, percebemos a necessidade de ampliar o serviço e trazer aqui para a Zona Norte. Isso vai trazer uma comodidade muito maior para os usuários, para os pacientes, as pessoas que moram aqui na Zona Norte e traz também, como eu já disse, uma qualidade assistencial dentro das roupas muito melhor porque a gente evita a sobrecarga desses profissionais. Josildo e Lenira chegaram nas primeiras horas da manhã. Apresentaram sintomas de tosse, febre e dores no corpo desde o final de semana. Os idosos decidiram buscar ajuda médica. Eu comecei a sentir dia 1º. dor no corpo, dor de cabeça e tossindo bastante. O que o senhor está sentindo? O que levou o senhor a vir aqui hoje? Só febre, frio e a garganta inflamada e essa tosse tabula muito porque é falta de ar. O secretário de saúde informou que só devem procurar as UPAs pacientes com falta de ar, febre persistente e que não consigam exercer atividades rotineiras. No feriado, todas as unidades de saúde funcionarão normalmente. Só procurem os centros aqueles pacientes que tiverem sintomas muito leves da doença. Aqueles que estão na fase inicial da sua síndrome respiratória, seja qual for, procura esse atendimento aqui. Mas os casos graves procurem as nossas unidades de pronto atendimento porque são melhor aparelhadas do ponto de vista de equipamentos, tem um volume de profissionais maior, tem todo um suporte tecnológico e de pessoal maior do que os centros de atendimento às síndromes gripais. Apesar da confirmação de duas pessoas com a variante Ômicron em Natal, o secretário de saúde informou que o momento não é de pânico. Segundo ele, testes de Covid serão solicitados por médicos quando houver suspeita da doença. Se ele perceber que o paciente tem uma possibilidade de ser um paciente Covid, positivo para Covid, ele pode pedir o teste Covid, apesar de aqui não ser um centro de testagem, mas nós temos os testes Covid. Olha, é muito importante isso aí, eu quero agradecer, você vê como eu mostrei as coisas, independente de você ter algum desentendendo-se com o prefeito ou não desentendendo-se, hoje eu sou amigo de Natal, eu quero bem na minha Zona Norte. Sugerir o prefeito Abril no Nélio Dias, já desafogou bastante, a Zona Norte está sendo bem atendido lá no Nélio Dias, um espaço lindo e maravilhoso, que é uma luta espetacular, Nélio Dias é um nome que foi dado naquilo ali, que foi o primeiro deputado federal que nós elegemos aqui, infelizmente Deus o levou, está lá o Nélio Dias agora, além do Semuri, você tem o Nélio Dias. Agora, uma dorzinha de cabeça, uma nova alginazinha, um de pirona, que eu estou com essa gripe também, todo mundo está, lá em casa meu filho, todo mundo está, mas uma gripezinha, só vai quando for uma coisa séria, falta uma respiração, uma coisa, aí você vai, estando nas UPAs e nos hospitais sem necessidade, se a coisa não for séria, como disse o secretário, né? E lembrando que o aeroporto, que agora tem um policiamento no intervalo entre o aeroporto e São Gonçalo, tem um policiamento permanente, mas as pessoas estão pedindo para optar iluminação, porque à noite tem uma parte muito escura no estacionamento, que paga um preço caro e no estacionamento está escuro. Então, vamos, quem for responsável, iluminar o estacionamento no aeroporto internacional Aloysio Alves, ali em São Gonçalo do Amarante. Eu vou um minuto só e eu volto, não sai daí não. De volta com o Nordeste Urgente, com este amigo de vocês, eu quero lembrar, a coisa mais importante do mundo é o ditado que diz, quem casa, quer casa. Fulano é ruim, que só aluguel de casa. É verdade. Tem que ter sua casa, essa oportunidade que eu vou lhe falar sobre esporte e clube, onde viver, é mais do que morar. O maior conjunto residencial de toda a Grande Natal. Você tem segurança, você tem transporte na porta, terminal rodoviário, você tem supermercado dentro do conjunto residencial. São mil casas, casas com dois quartos, com suíte, três quartos, com suíte, área gomer, toda uma área de lazer para a sua família, área de esporte, é, tudo, é, pague fácil, é uma coisa, é o maior bairro planejado de toda a Grande Natal. Esporte e clube, onde viver, é mais do que morar. Você muda agora, nesse final de semana, para a sua casa, já não paga mais aluguel, e vai pagar a prestação, a partir de março, menor do que o aluguel que você paga. É só você ligar, 981-11-1109, 981-11-1109, esporte e clube, onde viver, é mais do que morar. Saia do aluguel, entre 2022, morando na sua casa. Esporte e clube, esperando a sua ligação. Nordeste, o gente vem por aí, a bande vem agora, de Maceió, né? Nordeste acontece, um casal bonito, um beijo para essa turma aí, de Maceió, e se Deus quiser, o velho Luiz Almir, está voltando amanhã, né? Olha, tira o velho do ar, tchau!